Se você quer ajuda para acertar no momento de escolher a sua armação e encontrar o óculos perfeito para você, assista esse vídeo. Olá, eu sou a Karada Lenscope e hoje eu trouxe para vocês 5 dicas valiosas que você precisa saber para escolher o seu óculos, além dos formatos mais indicados de armação para o seu formato de rosto. E se você ainda não nos conhece, somos pioneiros na venda de lentes para óculos pela internet. Oferecemos lentes para alto e baixo grau e vendemos centenas de armações para você escolher a que mais combina com o seu estilo. Por isso, fique atenta nas dicas que separamos para você. Vamos lá? A primeira dica é ficar atento à largura da armação, pois ela não deve se estender além da largura do rosto. Isso pode fazer com que os óculos fiquem soltos ou apertados demais, comprometendo o seu conforto e a segurança. Além disso, uma armação que é muito estreita ou muito larga pode desequilibrar a harmonia facial e até mesmo modificar a aparência do nariz e do queixo. Por isso, é muito importante escolher uma armação que se ajuste adequadamente à largura do seu rosto. Ainda em relação à armação, é muito importante verificar as medidas dessa armação. Essas informações podem ser encontradas geralmente no interior das hastes ou nas pontas dos óculos. Essas medidas são divididas em três partes. O aro é a medida que determina a largura da lente e pode ser importante para quem possui alto grão. As hastes são as pernas que se estendem a partir da armação para trás da orelha e sua medida determina o comprimento do óculos. A ponte é a parte que fica sobre o nariz e sua medida é importante para garantir que o óculos se encaixe corretamente no nariz, evitando que fique frouxo ou apertado. Depois de aprender quais as principais partes do óculos, está na hora de descobrir como a armação deve ficar no seu rosto. E vamos começar pela região dos olhos. O óculos deve estar posicionado na altura correta em relação aos olhos, ou seja, de forma que a pupila fique centralizada na lente. É importante que os óculos não encostem nas sobrancelhas, mas também não fiquem muito afastados nem escondam elas. Em relação às bochechas, o óculos deve se ajustar suavemente a elas, sem apertar ou causar desconforto. E por fim, no nariz, o apoio nasal é uma das partes mais importantes a serem consideradas na hora de escolher um óculos. Ela pode ou não ser acompanhada de plaquetas. E a armação deve se ajustar suavemente à pele do nariz, sem pressionar ou causar marcas. Agora vou te apresentar quais são as armações mais indicadas para cada formato de rosto. O formato de rosto redondo apresenta ângulos mais suaves, com maçãs do rosto, testa e mandíbula igualmente mais amplos e bochechas mais redondas. Por isso, quem possui esse formato de rosto deve optar por armações mais angulares, como as retangulares e quadradas. Esses formatos alongam mais o rosto, deixando a feição menos circular. O rosto oval é caracterizado por uma testa e queixo mais estreitos, causando a impressão de uma silhueta mais longa. Por isso, combinam com praticamente todos os modelos de armações. Mas, modelos maiores e arredondados são os mais indicados para esse tipo de rosto. O rosto quadrado tem linhas mais angulares do que o comum, com maçãs do rosto, testa e mandíbulas amplas e iguais. Para esse tipo de formato de rosto, o mais indicado são os modelos arredondados. Da mesma maneira, o contraste entre os formatos disfarçam os traços do rosto, dando aspecto de uma feição menos angular. O rosto retangular é alongado e possui linhas bem definidas e quadradas na mandíbula. Por isso, o ideal para esse formato de rosto são armações com linhas suaves, como redondas ou ovais, para criar um equilíbrio com as linhas retas do rosto retangular. Já o rosto diamante é caracterizado pelas bochechas mais cheias e testa e queixos estreitos. Para esses casos, os óculos quadrados sem aro ou armações ovais com aro cheio em volta são os modelos mais indicados. E por fim, o rosto coração. Esse formato de rosto também apresenta traços muito marcantes, como testas mais largas, com queixo estreito e maçãs do rosto mais altas. Embora seja um tipo de rosto que combina com muitos modelos, armações retangulares e ovais são as mais recomendadas. Agora que você já sabe quais armações combinam mais com o seu rosto e características, vamos te explicar quais modelos evitar se você tiver um alto grau de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Nos casos de alta miopia, recomenda-se evitar armações abertas, como as de meio aro, que são seguradas por um fio de nylon embaixo. As três peças em que as lentes são parafusadas e também armações de metal. Isso porque elas fazem as lentes ficarem à mostra, passando a impressão de serem mais grossas. Já quem possui hipermetropia deve evitar armações ou muito pequenas ou muito grandes, porque armações pequenas dão ênfase ao centro da lente, a parte mais grossa, e as grandes ficam muito pesadas e desconfortáveis. E quem tem astigmatismo deve evitar armações curvas, já que elas distorcem a imagem e dificultam a visão. Depois de descobrir tudo sobre armações mais indicadas, está na hora de escolher a lente certa para suas necessidades. Por isso, se atente ao índice de refração das lentes. Atualmente, no mercado, você vai encontrar lentes com índice de refração que variam entre 1,50 a 1,90. Nesse sentido, quanto maior o índice de refração, mais fina será a lente. Também é importante saber quais tratamentos acompanham as suas lentes ou quais inserir, para que seus olhos recebam as proteções adequadas de acordo com as suas necessidades. Vamos falar sobre eles? Atualmente, é possível encontrar ou inserir tratamento antirreflexo nas lentes. Elas são essenciais para evitar reflexos indesejados. Outro tratamento necessário é o antirrisco, responsável por deixar as lentes menos propensas a arranhões e riscos. E o tratamento de proteção UV 100%, que protege os olhos contra os raios solares, que são extremamente prejudiciais para a visão e muito importante quando o assunto é saúde ocular. Também há tratamentos mais adequados para quem passa muito tempo em frente às telas digitais, como o de filtro de luz azul, que protege contra a luz nociva emitida pelos aparelhos eletrônicos. E além de todos esses tratamentos citados, ainda há o fotossensível, que faz as lentes se adaptarem à luz do ambiente, escurecendo em ambientes externos e clareando em ambientes internos. Por isso, conseguem proporcionar maior conforto aos olhos e praticidade no dia a dia, principalmente para quem tem sensibilidade à luz. Aqui na Lenscope oferecemos as lentes Lenscope Lens AI 1.56 e as lentes Lenscope Poli 1.59, ideais para quem tem até 4 graus de miopia ou hipometropia. E as lentes Lenscope Lens AI 1.74 e as lentes Tokai 1.76, as lentes de resina mais finas do mundo, para quem tem mais de 4 graus. E o melhor de tudo, todas as nossas lentes já vêm com os tratamentos essenciais inclusos, que são tratamento anti-risco, anti-reflexo e proteção UV, sem você pagar nada mais por isso. E aí, gostou das nossas dicas para acertar na escolha do óculos completo? Quer ter um óculos com a armação certa, as lentes adequadas para o seu problema de visão e ainda com os tratamentos que vão garantir uma visão muito mais confortável? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Aqui na Lenscope você compra o seu óculos completo e ainda oferecemos até 100 dias para você experimentar e amar o seu novo óculos. Se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Não se esqueça também de consultar os termos de compra. Curtiu? Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhuma novidade. Estamos te esperando. Tchau, tchau! 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 Tchau!